Olá pessoal, hoje 5 de agosto foi a convenção do Partido Democrata, onde nós reiteramos o nosso apoio ao Departamento Federal de França e Filho, aonde pela primeira vez na história o Alto do Mateus tira a representação política em Brasília. E estamos juntos, Zé Flávio, para que possamos transformar a realidade e mudar, e mudar para melhor o nosso querido e amado bairro Alto do Mateus. É isso aí, Juan, obrigado pela presença aqui, 5 de agosto, aniversário de João Pessoa, 433 anos, e a gente dando o primeiro passo da nossa caminhada, e junto com você lá no Alto do Mateus, trabalhando para o bairro resgatar uma dívida histórica que existe, sem representações na Câmara Municipal e sem representação na Câmara Federal. O Alto do Mateus, através da parceria com o governo, já começa a receber investimentos, mas queremos mais. Se chegam 30 ruas, por que não 60? Por que não continuar a investir? É porque o bairro precisa acreditar em pessoas que têm identidade com ele, e junto com Juan, Efraim e Filho, vai trabalhar pelo Alto do Mateus. Tamo junto, forte abraço! A vitória!